Amigos, a cada momento que passa no Grêmio, mais se percebe que o Grêmio nunca esteve pacificado com o comando do Romildo Bolsa Jr. Ele fez administrações políticas e conseguiu empurrar cada situação de acordo com a sua habilidade, porque ele chegou ao poder juntamente com grupos que se uniram a Fábio Koffer para tomarem o poder do Grêmio e para permanecerem no comando o tempo que fosse possível. Com a saída de Fábio Koffer, ele foi ungido a ser o presidente do clube. Venceu as demais eleições e os companheiros, entre aspas, porque houve uma união para chegar ao poder, não uma união ideológica em nome do Grêmio, começaram a se dividir. E à medida em que o Grêmio deixou para trás as suas conquistas, como a Libertadores e a Copa do Brasil, as dificuldades começaram a aparecer e as disputas internas foram cada vez se tornando mais fortes, muito mais fortes. Tanto é que hoje o Grêmio tem no seu conselho de administração, se houver eleição onde cada um pode participar, deverá ter no mínimo quatro ou cinco candidatos oriundos deste conselho de administração antagônicos ao presidente Romildo Bolsa. E eu vou explicar para vocês em seguida quais são as dificuldades que tem. E vou explicar que o Romildo Bolsa tem as suas principais dificuldades no Grêmio hoje, é na sua diretoria. Antes, no entanto, eu quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha aí, participa do canal Darcy Filhos sem off. Vem para cá, vamos conversar sobre futebol, vamos falar sobre o Grêmio no momento, as suas dificuldades, as dificuldades administrativas. Compartilha o canal com os teus amigos. Pois bem, outro dia eu fiz uma entrevista com o Denis Abraão, por exemplo, um conselheiro tradicional do Grêmio e ele disse o seguinte, olha, eu não contraria o presidente, estou fechado com ele, precisamos estar ao lado do presidente. Nesta hora, eu tenho dificuldade, fez um discurso de apoio ao presidente, mas eu perguntei para ele, mas você contrataria o Douglas Costa? Não. Você contrataria o Renato? Não. E assim eu fui fazendo, você viajaria dois dias antes para o Rio de Janeiro? Não. E tudo que o presidente havia feito, eu perguntava para ele e ele dizia que não, o que significava que ali estava sim um adversário político do presidente. E as questões políticas no Grêmio estão cada vez mais sérias e o presidente cada vez mais sozinho. Uma dificuldade para conseguir um vice de futebol, aí chamava o senhor para administrar com ele o futebol e as dificuldades acontecendo e a indicação de treinador, aí um vice-presidente vai lá e detona com o treinador e tira o treinador. Então, as dificuldades do Grêmio cada vez aumentando mais e o presidente dizia, não, vamos mudar por dentro. E não mudava por dentro absolutamente nada, não acontecia nada e o Grêmio hoje está novamente em um momento muito difícil e a situação do presidente Romildo está escancarada com o seu isolamento. A partir do momento em que ele faz reunião, convoca os notáveis, ex-presidentes do Grêmio para conversarem com ele e nenhum lhe dá apoio específico. Todos foram lá, fizeram uma visita e foram embora. Porque ao longo deste período em que o presidente Romildo dirigiu o Grêmio, ele nem todos os ex-presidentes ele citou nos grandes eventos. Ele esqueceu de muitos e agora foi atrás desses mesmos dirigentes e eles evidentemente disseram, olha, agora é contigo, velho, é contigo, te vira aí. O presidente Romildo Bolzano, quando ele chama 21 representantes, um representante de cada um dos 21 movimentos, é sinal de que ele tem mais facilidade para convencer 21 do que 300 conselheiros. Quando ele transforma o conselho deliberativo em movimento, é porque ele está fazendo sim, tomando atitudes políticas e tentando retomar uma situação política que ele perdeu e que ficou escancarada agora nesta última reunião do conselho do Grêmio, quando foram somente 127 conselheiros, somente 127 compareceram, embora a reunião fosse virtual. E mais do que isso, o assunto referente à rescisão de contratos de seis jogadores vazaram destes conselheiros que participaram da reunião do conselho deliberativo do Grêmio. Só pode ter saído dali. E isto é uma demonstração clara, que ele não é mais unanimidade, tem inimigos sim, e esta demonstração de negócios equivocados e rescisões que trouxeram grandes prejuízos ao Grêmio, tem um único objetivo, desgastar o presidente, mostrar para todos que o presidente fez más contratações, que a sua administração tratou alguns atletas comuns oferecendo salários extraordinários, extraordinários, e algumas situações assim que merecem uma atenção maior, como por exemplo o Tardelli abrir mão de 25 milhões de reais. Convenhamos, esta é difícil de compreender, esta atitude generosa do jogador, quando por exemplo, o Paulo Vítor abre mão de 600, que é muito menos, o Vanderlei é outro que abre mão de mão de muito pouco. Então, sabe, são questões assim que servem para demonstrar que o presidente Romildo Bolzano Júnior tem muito mais adversários dentro da sua administração do que no futebol. No futebol, se ele descer lá como presidente, ele até vai mandar, porque lá estão somente os seus subordinados. Já na administração não, na administração estão companheiros de clube, conselheiros, associados, que se não têm o seu poder político, podem ter um poder político semelhante ao dele, ou podem se organizar, se agrupar e sair para o enfrentamento. Então, hoje, o principal problema do Grêmio é, sim, o desgaste do presidente Romildo Bolzano Júnior, que até fora do Grêmio já viu o cavalo passar enciliado e agora deverá ficar acompanhando todos os movimentos políticos dentro do Grêmio e fora do Grêmio. Um abraço.